Minha onda favorita é o Zavial. Onda de direita, bastante comprida, quando está bom, clássico, é comprida. Tubular, conjunções. Eu acho que é a direita ideal para o bodyboard. Principalmente os tubos. Quando vamos dentro da onda, no tubo, pensamos que não vamos sair e de repente, puf, saímos. Esses são os melhores. O masculino estrangeiro é o Guilherme Tâmega. É uma inspiração. É o meu ídolo. O masculino nacional. Digamos que é o meu irmão. O Ivo Mochacho. Foi ele que me ensinou tudo. Surfamos muitas vezes juntos. Viajamos muito juntos. E ele é dos mais radicais e mais profissionistas que conheço. A Joana Schengar é uma verdadeira inspiração. É uma excelente companhia dentro de água. E é um orgulho. Continuar a trabalhar onde trabalho, que é no restaurante Zavial. Na Praia de Zavial. Agora, com a nova realidade da pandemia, tudo vai mudar. E estou pronta para estas mudanças. Diminuição de turismo. E consequente, diminuição de poluição. Nem tudo é mau. Temos de ser otimistas. Vai tudo correr bem. Eu estou muito feliz aqui. Onde eu vivo. Quero continuar a viver aqui. Quero continuar a praticar bodyboard. Quero praticar bodyboard. Até o meu corpo não conseguir mais. Sejam felizes. Façam o que gostam. Cuidem das pessoas que vocês gostam. E que o futuro vai ser muito bom. Diferente, mas bom. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.